Música 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 Olha aí só Música Calem a boca Aaaaaaaaah Música Que que estão fazendo? Como que as calças? Eu falei que ia baixar as calças Uuuuuh Ai eu não consegui não Música Música É escura DANGEROUS In a group of girls, like and sang in music Oh, baby, I'm sorry I'm not sorry Baby, I'm sorry I'm not sorry Feen so bad got me feeling so good Showing your work like I know that I would But baby, let's keep it secret A little bit scandalized But, baby don't let them see it A little less conversation and a little more touch my body Cause I'm so into you, into you, into you